Olá, Brasil! Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos de volta aqui no nosso canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente continuar criando conteúdos aqui pra você no nosso canal, no nosso JNTV. Vamos falar agora da primeira aparição a nível nacional aí do Trio Parada Dura. Eles estiveram no último sábado, né, à noite, na madrugada, no programa do Serginho Grosman, né, no Altas Horas. Agora, com a formação nova aí, né, com o Creone, Leonito e Mangabinha. Fizeram bonito, hein? Meu Jesus amado! Como esse trio vai dar certo, né? Tem gente aí que tá criticando o Leonito, eu não, eu estou sempre aqui elogiando, né? E, Leonito, ó, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo aí ao Trio Parada Dura, porque o Trio Parada Dura são 50 e tantos anos de história, né? Esse trio não pode acabar. Vamos ver um mix da participação aí do Trio Parada Dura no programa Altas Horas. Não podemos colocar na íntegra, porque também são imagens da Rede Globo. E a Rede Globo, ó, corta a gente, né? Eu quero que risque meu nome da sua agenda As andorinhas voltaram E eu também voltei Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Então é isso, gente. Você esperava material? Tem material novo aí. Eu já gravei um vídeo, né? Do Trio Parada Dura mostrando alguns mix, algumas músicas, né? Aceita Que Dói Menos, Assino Com X, Capim Guiné, Vivendo Aqui no Mato. Tem muita música boa já no YouTube do Trio Parada Dura com o Leonito, né? E essa aparição aí do Trio Parada Dura no programa Altas Horas da Rede Globo de Televisão É muito bom pro trio, né? Isso significa, além da gente tá dizendo aqui no nosso canal Que eles estão aí, ó, ativos Eles vão continuar representando a nossa música sertaneja, né? Com o Trio Parada Dura, né? Quem que não gosta de ouvir aí, né? As modas do Trio Parada Dura As Andorinhas, né? E tem tanta música boa, prazer por prazer Ah, meu, passa lá Ah, Deus me livre, é muita coisa boa É um conteúdo, né? Que se a gente for colocar no balaio É muita coisa, né? Pra gente ouvir hoje do Trio Parada Dura Então, eu fiquei muito feliz, né? Com esta aparição do Trio Parada Dura No programa da Rede Globo, né? No Altas Horas, lá do Serginho Então foi muito legal, né? Eles fizeram bonito, cantaram muito E eu tenho certeza que o público sertanejo Que acompanha a gente aqui no canal Vai estar agora dando um joinha Aplaudindo, né? Elogiando, parabenizando, né? O Trio Parada Dura Gente, vou ficando por aqui Pedindo pra você se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, né? E compartilhando esse vídeo também Ó, beijo do José Nildo Forte abraço, Brasil! Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda E compartilhar o meu nome da sua agenda E compartilhar o meu nome da sua agenda Obrigado.